Com mais um... Boa tarde, amigos. Estamos aqui no Depósito Fortaleza e vamos conversar um pouco com o Décio Coutinho, que é o seu proprietário. Décio, eu me lembro que o seu depósito de material de construção sempre foi grande. Como anda hoje? Hoje nós estamos mais voltados à área de hidráulica industrial devido à grande concorrência no material de construção, se tornou inviável ficar nessa área. Como nós tínhamos um know-how muito grande de hidráulica industrial e a necessidade que existia na região e com o conhecimento que a gente atingiu há muito tempo, então nós adotamos o sistema de atender as indústrias em sua necessidade na manutenção corretiva. Uma coisa boa para o Jacareí, uma necessidade do Vale do Paraíba também. O que representa para a cidade de Jacareí uma estação de televisão? Com essa abertura, nós podemos mostrar ao Vale do Paraíba ou à própria cidade aquela coisa que está oculta. E com a televisão, a gente pode ver tudo aquilo que realmente existe, está aqui no nosso comércio, no nosso dia a dia. E a gente pode apresentar o nosso produto, o nosso comércio, as pessoas que são idôneas, que trabalham nesse... E vai se conhecendo melhor as pessoas e o comércio também.